Bom, nesse vídeo que eu vou estar falando da transação V-45, que seria o que? Criar registro de condição e da VK13. Na VK13 eu vou colocar organizações de venda, o centro, o canal de distribuição. Estou pegando esse item para teste, né? Então, vou dar um F8 para executar aqui, ó. Vai carregar essas informações para mim do material que eu havia criado para teste. Está aqui o montante, ó. O valor do montante. Deixa eu arrastar aqui para acertar isso aqui. Voltando aqui, ó. Então, acertei aqui o material, o status dele, a segurança. Está aqui o montante, que é esse valor. BRL por uma unidade, a regra de cálculo aqui, ó. Por quantidade, ó. Só carregando aqui, ó. Está aqui, ó. Quantidade. Então, aqui eu não vou conseguir alterar, só para mostrar. Aí eu vou dar um CTRL A aqui, usar a condição que eu criei para teste. Dá um TAB aqui, CTRL A, deletro isso aqui e dá um ENTER. Está entrando aqui na V-45. Aqui, ó. Se eu quiser estar criando um desconto aqui, ó. Venho aqui e coloco o material. Venho até aqui, já posso estar colocando aqui. Só vou ajustar aqui essa tela aqui. Se eu quiser estar criando aqui um preço aqui, ó. Criar um preço com desconto. Colocaria aqui um valor aqui, X. Porque seria o quê, lá? A unidade BRL. Por, seria unidade. 1. Seria aqui unidade, quer dizer, né? Por 1 de cada. A regra de cálculo. Colocaria a regra de cálculo aqui, ó. Seria aqui a quantidade, né? Venho aqui na lupinha, na pesquisa aqui. Aqui, ó. Quantidade, mas eu não vou estar alterando aqui não. Validade. Então, aqui nessa transação, né? V-45. É quase semelhante à transação VK11. Onde que posso também estar criando, exibir o desconto, né? Criando desconto. Aqui está criando desconto, aqui está exibindo. Na VK11, posso estar criando um desconto. Vou entrar na outra transação. O que que seria? Barra O. D-46. Vem aqui, ó. Seleciono aqui, eu dou um CTRL A, coloco a condição que eu criei para teste. Tab, CTRL A, deleta. Dá um enter aqui. A gente vê de curiosidade aqui, ó. Que eu posso estar criando um desconto, tá vendo? Organizações de vendas, olha lá. Criar desconto, exibir desconto. Se eu não me engano, na VK12, eu fazia alteração no desconto. Na VK11, eu criaria o desconto, o preço, né? Então, aqui está o centro, está o produto. Se eu vir aqui em Executar, vai carregar essas informações que eu premiou. Olha lá, a mesma informação que está aqui. Criar desconto, ó. Está exibindo o desconto. Então, já está aqui, ó. Mesma. É semelhante à VK11, essa transação aqui, V-44, V-45, V-46. Tá, jóia? Então, segue a informação nisso aqui, mas é a V-C mais estratégica, né? Negociação de preço, se eu não me engano, na área comercial. Se inscreva no canal, deixa seu like. Tchau, tchau.